O mundo que gosta, coberto de ervas É vencido a ver, soltá-lo, a voz que o amor descreva Vem de palma, vem de palma, vem de palma Vem de palma, vem de palma, vem de palma As pernas bocas, o tempo e o céu Que eu acho que o preço, o tempo e o país O poderás, não há nada de estrelas E eu, o mundo os teus, eu, o teu oceano preso Eu vou partir, na geleira sua, soltão E buscar o mar, me afastar até o mar Procurar o mar Vem de palma, vem de palma, vem de palma Amém. 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 Amém.